E aí pessoal, beleza? Mais uma vez por aqui, trazendo mais novidades para o nosso canal. Galerinha, mais um site aí super simples e tá utilizando, tá bem fácil mesmo, com bastante variedades. Este site de filmes e séries é o site Ultraflix HD, tá? Site bem bacana, onde te oferece bastante variedades. Desde aqui do começo já tem o filme da Freira, que no momento está em cartaz aí e muita gente procura por ele, tá? Este filme aqui, neste site e também em vários outros por aí, ele está em qualidade de cinema. Até o momento ainda não está em HD, tá? Mas ele te oferece mais variedades de filmes aqui que você pode curtir mesmo, tá? Todos os filmes que você queira buscar aqui e procurar, ele vale oferecer bastante. Pronto aqui, a listinha dele aqui tem vários filmes mesmo. Até o momento é que ele te informa aqui em cima no topo, que ele tem 1038 filmes hospedados em sua plataforma. Se você quiser ver todos, você clica em ver todos, ele vai te dar uma lista, vai expandir a lista dele aqui. E vai mostrar mais filmes que ele tem aqui. Você pode ir nessa setinha aqui embaixo e expandir mais para poder abrir mais filmes, tá? Ou então pode ir aqui nas letras, tá? Digitar essa letra do filme que você quer assistir. E você vai encontrar o que você quer. Se não quer ir por letra, é só clicar na lupinha e digitar o nome do seu filme aqui e pesquisar. A galera, esse aqui é o site Ultraflix, tá? É um site mesmo, bem simples mesmo. Eu já assisti o filme A Bruxa, tá? Por isso que eu falo que ele ainda está em qualidade de cinema. E está aqui. Espero que vocês gostem do site. É um site bem simplificado mesmo. Não tem nenhuma dificuldade de acesso aos filmes. Ele dá uma opção bem rápida, tá? Não fica abrindo páginas e mais páginas para você assistir seu filme. Então, está aí este é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixe seu like e seu gostei. E quem não for inscrito no canal, se inscreva. E falou pessoal, até a nossa próxima postagem.